Jovem Pan News, a PEC do BNDES alcançou 171 assinaturas e é protocolada no Congresso Nacional. De autoria do deputado federal Daniel Freitas, do PL do Estado de Santa Catarina, essa proposta de emendar a Constituição, a PEC de número 6 do ano de 2023, que prevê que obras internacionais financiadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, que é o BNDES, tenham que passar por votação no Congresso. Então, essa proposta alcançou nesta quinta-feira o número de 171 assinaturas, que é a quantidade mínima necessária para que possa tramitar no Congresso Nacional. A nossa equipe de reportagem em Brasília daqui a pouco vai trazer todos os detalhes ao vivo, aqui na programação da Jovem Pan News.